A Daye Oliveira também preparou uma reportagem para a gente aqui em Três Lagoas, falando justamente sobre isso, viu gente? Porque desde sexta-feira a Petrobras anunciou esse reajuste no combustível, na gasolina, e também no GLP. Está cada dia mais difícil para os três lagoenses. Com a mudança, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro. O reajuste representa aumento de 7,19% no preço do combustível para as distribuidoras. Segundo a empresa, os aumentos são reflexos da média de valores do petróleo a nível internacional, que sofre impacto com a oferta limitada diante do crescimento da demanda mundial. A gasolina vem impactando a inflação nos últimos meses e já aumentou 39,60% em um ano. Com os constantes aumentos, o botijão de gás de 13 quilos custa cerca de R$ 20,00 do que há um ano atrás, quando a média do preço era R$ 75,00. No mês de setembro, a média nacional do botijão de gás GLP chegou a R$ 98,70. É o maior valor médio real da série histórica conduzida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que teve início em 2001. Tchau. Tchau. Tchau.